Amigos, muito boa noite. São 8 horas e 33 minutos. Tribuna Independente está no ar, ao vivo, para todo o Brasil. E quando eu falo todo o Brasil, é todo o Brasil mesmo. Cobertura de 94% do território nacional da rede de vida de televisão. Essa é uma noite especial para nós. Nós vamos receber um dos maiores juristas do nosso país, doutor Ives Gandra. E ele vai tratar de direito, economia, política. Inclusive, esse é o título do seu novo livro, ou um livro em sua homenagem. A gente vai começar o programa de hoje com um tema que pode se transformar numa das maiores e mais importantes conquistas do Brasil para os próximos anos. Saneamento básico para todos. Na prática, o que será que é preciso? É isso que vamos saber agora com o nosso entrevistado, doutor Gerson Kelman, presidente da Sabesp. Vamos lá. Ele é engenheiro civil, PhD em Hidrologia e Recursos Hídricos, no Colorado, nos Estados Unidos. Autor de vários livros. Foi fundador, diretor e presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Já foi presidente da ANEL, da LIGHT. Hoje é presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Doutor Gerson Kelman, seja muito bem-vindo. Muito boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar com uma pergunta muito básica. Saneamento. O que é essa história de saneamento? Porque agora tem se falado muito, inclusive por causa da campanha da fraternidade. Saneamento é tudo que diz respeito a afastar fontes de doença de perto das pessoas. Então, para as pessoas não ficarem doentes, precisam de quê? Precisam de água potável. A água dos rios não é potável. Você precisa primeiro coletar a água dos rios, fazer um processo de transformação que retira os poluentes da água do rio, transformar em potável. Leva para a casa das pessoas. Por que meio? Por tubulações. Chega na casa das pessoas, a pessoa abre a torneira, sai água. As crianças, às vezes, não são nem formadas que a água não nasce ali. Não nasce ali. Na torneira, não. Não. Aí, depois que você usou a água, ela desce pelo ralo, aí ela virou esgoto. E aí o esgoto também, agora, pode ser uma fonte de contágio de doenças. Então, o esgoto tem que ser afastado por meio de outra tubulação. Uma tubulação traz água, outra tubulação afasta o esgoto. E depois, esse esgoto tem que ser tratado, tem a remoção da poluição, antes de voltar para o rio. Então, o ciclo fechado. Começa a água no rio, serve as pessoas, volta para o rio, nesse processo, com dois processos industriais, para transformar em potável e depois para tirar os poluentes do esgoto. Esse é o ciclo completo de água e esgoto. O saneamento básico também diz respeito a lixo, coleta e tratamento de destino final do lixo, mas isso não é assunto, digamos, da alçada da Sabesp. A Sabesp trata de água, fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Eu estou vendo aqui pelas redes sociais, quando a gente anunciou a sua vinda nessa noite, nesse programa especial, estou percebendo que já tem muita gente inquieta, questões polêmicas. Podemos começar pela polêmica? Claro, claro, claro. Crise hídrica. O Reginaldo Guerra, aqui de Osasco, está perguntando assim, ah, que o senhor fez uma colocação num dos jornais de grande circulação, não teria o que fazer se a estiagem de 2014 se repetisse em 2016. Então, o Reginaldo diz assim, fomos salvos pela sorte. É isso? Não, deixa eu explicar um pouco isso. Aqui em São Paulo, nós temos um registro do que acontece ano a ano nos mananciais. O que são os mananciais? São os rios e lagos de onde se tira água. Todo ano chove mais ou menos. Tem anos que chove muito, tem anos que chove pouco. Então, você tem que estar, a empresa de saneamento, a Sabesp, tem que estar preparada para uma situação, digamos, limite, extrema. Que situação limite é essa que a Sabesp estava preparada até 2013, até dois anos atrás? Para o pior ano, em termos de água disponível, água da chuva, que tinha ocorrido em quase 90 anos. Foi em 1953. Aqueles são velhinhos, se lembrarem de 1953, foi um ano seco, muito seco. Então, digamos, não só a Sabesp, mas também o setor eletro-brasileiro, várias empresas que dependem da água dos rios, se programam, se preparam para, se preparavam até então para a repetição de uma situação tão extrema quanto era em 1953. Pois bem, o que aconteceu em 2014? Em 2014 foi muitíssimo pior, quer dizer, muito mais seco do que tinha sido em 1953. Então, isso explica por que nós tivemos uma crise. Não havia, vamos dizer, ninguém esperava um evento tão seco. Para ter uma ideia, a quantidade de água que chegou no Cantareira, que é um grande sistema de abastecimento daqui de São Paulo, em 2014, foi metade da quantidade de água que tinha chegado naquele ano fatídico, de 1953. Então, em 2014, vamos dizer, deu de 10 a 0, em 1953. Bom, aí o que aconteceu? Por que o que aconteceu em 2014, 2015? Nós passamos pela crise, já estamos saindo da crise, já saímos da crise, mas em 2014, 2015, nós passamos da crise que foi uma situação totalmente anormal e não se poderia prestar o serviço à população de forma normal, foi anormal. E nós só não tivemos maiores convulsões, rodízio de água, de abastecimento, etc. Quer dizer, um sofrimento intenso da população não houve. Teve restrições, mas não foi um sofrimento muito intenso, nem convulsão, nem nada disso, porque a população se portou muito bem. A população de São Paulo economizou água e teve um 2014, 2015, com algum desconforto, com algum desconforto, mas sem uma maior conmoção. Bom, aí chegamos à sua pergunta. 2016. Se 2016 acontecesse de novo o que aconteceu em 2014, nós teríamos que continuar nessa situação de anormalidade. É isso que eu quis dizer nessa entrevista. Agora, não significava que nós íamos entrar em colapso, não significava que ia ficar pior. Bom, mas também, por outro lado, sim, tudo que nós já temos até agora de observação de quanto choveu, e todos sabem que está chovendo muito, diz que esse ano, 2016, não será 2014, de forma que a população pode ficar tranquila. Nós já saímos da situação crítica e estamos ingressando na normalidade. O bom do programa ao vivo é que você pode participar pelo redivida.com.br barra tribuna, esse é o endereço. Como está fazendo o Messias de Ibiúna, dizendo que, ouvindo essas suas palavras, essa sua colocação, então talvez caia por terra aquela ideia fortemente marcada na nossa sociedade de falta de planejamento. É isso? É, nesse caso, quer dizer, há vários setores do Brasil que falta planejamento. Nesse caso específico, na região metropolitana de São Paulo, não se pode afirmar isso, quer dizer, porque havia um plano que ficou pronto no final de 2013. Só que em 2014 aconteceu um fenômeno natural, uma hidrologia, que foi, como eu disse, inesperada, muitíssimo pior. Não só pior, muito, muito pior do que o pior que já tinha acontecido em quase 100 anos. Tem alguma perspectiva agora para... Ah, sim. Então, o que é... Bom, uma coisa é o seguinte, em 2013, ninguém imaginava que a natureza nos desse essa surpresa. Agora que ela nos deu a surpresa, bom, agora temos que estar preparados. Então, a Sabest tem realizado obras estruturantes, quer dizer, obras de grande porte, para trazer água nova para a região metropolitana. Para quê? A partir de 2017. Em 2016, já estamos livres, porque a situação está boa. A partir de 2017, se aquela situação da natureza de 2014 vier de novo, nós já estaríamos preparados, porque tem obras muito fortes, investimentos muito pesados, para trazer água do Paraíba do Sul, é uma grande obra, para trazer água lá do São Lourenço, no sul do estado, uma grande outra obra, e também de um rio Itapaiú, que dá vertente atlântica. Então, são obras que somam investimentos de quase 3 bilhões de reais, para segurar, dar segurança hídrica à população da região metropolitana. O senhor teve recentemente um encontro com o cardeal Dom Odílio Scherer. Nós estamos na época de quaresma, época também da campanha da fraternidade, que inclusive é saneamento básico, e me parece que nesse encontro, vocês teriam conversado sobre algumas novas perspectivas a respeito de saneamento. de saneamento para todos, é isso? É, nós, no fundo, a questão era, bem, nós temos, todos percebem a importância, agora até com a crise, a importância da água, e a importância de termos, afastar os gotos de onde as pessoas moram, e termos rios limpos, isso é compreendido. Agora, isso está na campanha da fraternidade, e o Dom Odílio queria saber quais são as ações práticas, para transformar intenções em ações. Mas, como nós estamos nesse assunto, quer dizer, na empresa, discutimos temas concretos, quer dizer, como é que nós evoluímos no processo civilizatório para chegar, digamos, aos padrões que tem no primeiro mundo. Então, a primeira pergunta que teríamos que responder é o seguinte, por que que no primeiro mundo, o serviço, quer dizer, a situação é melhor do que aqui, os rios são mais limpos, não há nenhuma comunidade que tenha esgoto correndo dentro da comunidade, como nós temos aqui nas nossas favelas. Aí a gente pode pegar a França, a Alemanha... Inglaterra, Estados Unidos, quer dizer, o que que significa? Por que isso? Primeiro, nós temos alguma dificuldade técnica, quer dizer, a nossa engenharia é inferior a jeito nenhum. Nós temos os projetos, saberíamos, a engenharia brasileira é capaz de resolver os problemas. Então, nós temos... O que que nos diferencia? Bom, uma parte é a capacidade de... Vamos começar por tapas. Primeiro, as empresas de saneamento brasileiras têm que ser mais eficientes. Quer dizer, é um trabalho interno que nós que dirigimos, nós que trabalhamos em empresas de saneamento, temos que, como todas as empresas brasileiras, temos que aumentar a nossa produtividade, fazer mais com menos. Isso é o primeiro... Isso é uma questão de gestão. Gestão, tem que melhorar no país inteiro e também no setor de saneamento. Quer dizer, nós não podemos simplesmente dizer que a culpa é a externa. Nós temos que olhar para dentro e dizer como é que fazemos melhor. Essa é a primeira coisa. Isso é tarefa nossa das empresas de saneamento do Brasil inteiro. Bom, a segunda, nós temos que reconhecer que, mesmo nos países avançados, esse caminhar em direção à civilização, quer dizer, melhores condições de vida, não se deu no estalar de dedos. Foram processos que demoraram décadas. E nós temos que ser persistentes. Nós temos que entender que vamos chegar onde chegou a Inglaterra, a França, etc., como eles chegaram em 40 anos. E temos que entender isso e ser persistentes. E ter uma hierarquia. Quer dizer, sob o ponto de vista da saúde das pessoas, tem uma ordem que os investimentos devem ser feitos. Quer dizer, a primeira coisa que descobriu-se, ainda no século XIX, é o que cai a mortalidade infantil brutalmente, que faz as pessoas, enfim, a população ver melhor e as crianças sobreviverem, etc., é a água potável. Então, a primeira coisa que se fez nos países, água potável, e nós, nesse campo, estamos quase lá. Quase todos os domicílios brasileiros têm água potável em casa. E os que não têm é a prioridade número um. É levar água potável, hoje não tem. Essa é a primeira coisa. Bom, depois disso, o que se faz? Quando você leva a água para as residências, você resolve um problema. Por exemplo, as pessoas não ficam doentes por ingerir água potável, mas criam outro, porque passa a ter esgoto. Aí você tem que afastar o esgoto. Aí a gente já não está tão bem assim. Não está tão bem. Aí não. Coleta de esgoto, nós não estamos bem. Basta ver as nossas comunidades, as nossas comunidades mais carentes, em todo o país, que não tem que... As crianças convivem com esgotos correndo pelas sarjetas ou por valas. Isso aí é um outro problema, porque também é fonte de contaminação. Mas primeiro, água na torneira potável, depois afastar o esgoto, colocar dentro de tubulações. E quando você faz isso, você resolveu o afastamento do esgoto. Por exemplo, na virada do século XIX para o século XX, Nova Iorque tinha resolvido os dois. Água potável nas torneiras e já não tinha mais esgoto correndo pelas ruas ou pelos outros. Mas tinha rios imundos, porque o esgoto todo chega dos rios. Aí a terceira etapa é... Bom, vamos tratar do desgoto. É claro que se puder fazer tudo junto, é muito melhor. Mas não tendo recurso suficiente, deve ter uma ordem, que é essa que eu estou dando, que não estamos inventando. É o que os países desenvolvidos fizeram. A Lucélia aqui de São Paulo está dizendo que então o Rio Tietê tem esperança. Tem esperança para o Rio Tietê. O Rio Tietê tem sido objeto de investimentos pesados, que as pessoas não percebem e ficam até frustradas e com razão. Porque, digamos, a evolução de um rio, no passado, eu vou usar uma imagem assim, ele era hiperpoluído. Depois ele passou a ser superpoluído. Agora ele está muito poluído. Então, essa evolução... Tudo depende do jeito que a gente ora. Essa evolução frustra as pessoas, porque não se percebe. O que se percebe é um rio sujo. E ele é sujo. Agora, nós temos que ter persistência, porque assim foi no Sena, assim foi no Tamza, assim foi no Potomac. Os rios são processos que demoram muitos anos. E nós temos que continuar coletando, fazendo as tubulações, que coletam o esgoto e levam para estações de tratamento do esgoto, para que aí o que se jogue no rio seja água que não polua o rio. Mas isso é um processo longo. Temos que persistir nisso. Quando a gente vê, por exemplo, seu currículo, sua história, sua experiência de mundo, a gente alimenta aquela expectativa, talvez até infantil, de ter, assim, alguma fórmula mágica para se resolver o problema. Mas me parece que a sua proposta seria para darmos essa grande guinada, é um rateio de custos entre a população. Na realidade, as pessoas, quando pagam a conta de água, elas imaginam, digamos, que pessoas que viajam, por exemplo, estão lá na beira do Tamza, em Londres, dizem, poxa, mas aqui é melhor do que lá em São Paulo. E elas imaginam que elas paguem por um serviço idêntico ao de Londres, estou usando como exemplo, e recebam um serviço de pior, quer dizer, o Tietê não está limpo, como o Tamza, porque essa besta é ineficiente, porque o Dr. Kerman não trabalha muito, sei lá por quê, né, quer dizer, é sempre um bode expiatório, é assim, a explicação de que alguém não está trabalhando bem, ou alguém é corrupto, ou alguém é incompetente, bom, pode ter tudo isso, mas, para além disso, o que as empresas de saneamento utilizam para prestar o serviço, no caso da Sabest, vou falar da Sabest, o que a Sabest tem de recursos para fazer os investimentos na rede de coleta de esgoto, investimento, estações de tratamento, tudo isso, vem exclusivamente das contas pagas pelos consumidores, exclusivamente, não tem um centavo que venha do governo federal ou do governo estadual, nada. Parece um condomínio. É um condomínio. Então, o que se paga não é pelo serviço que deveria ser prestado, o serviço completo que eu expliquei, é pelo serviço que, de fato, é prestado. E o serviço que, de fato, é prestado, quer dizer, os investimentos que, de fato, foram feitos, não são ainda suficientes para realizar o serviço como em Londres. É por isso que uma conta de um consumidor de água em Londres ou em Paris é muito maior, muito maior do que aqui em São Paulo. Agora, o que nós queremos? Aí tem uma questão talvez relevante. O que é a classe média, a classe alta, que tem algum poder acreditivo, que vai no restaurante, ou que... Enfim, o que ela quer? Ela quer se nivelar, quer manter o padrão que nós temos agora ou quer, vamos dizer, aumentar um pouquinho o que ela gasta com água e diminuir, talvez, um pouco com o celular, com outra coisa, talvez, menos importante para a saúde e para a vida. Bom, essa é uma decisão que precisa ser tomada por aqueles que querem avançar no processo civilizatório, mas aí nós temos uma diferença em relação aos países envolvidos. É que nós temos uma população muito carente. E para essa população muito carente, não tem nem... Nem se pode imaginar que essa população poderia pagar o que se paga em nomes. Claro que não. Não tem poder aquisitivo para isso. Então, nós temos que ter um processo de proteção das populações mais carentes, quer dizer, uma tarifa social. Nós já temos hoje. Nós já temos uma tarifa social, para ter uma ideia, com um centavo se paga... Na tarifa social se paga mais que... Compra-se cinco litros de água dessa besta. um centavo, cinco litros de água. Quer dizer, é uma tarifa muito baixa. Claro que pode... Nós teríamos que aumentar o contingente de famílias que têm acesso a essa tarifa social. Teria alguma conta que seria, assim, uma conta básica? Só para a gente ter uma ideia, o que que impactaria nessa classe um pouco mais privilegiada? O que que impactaria no bolso? Olha, eu diria o seguinte, que se nós, de uma forma muito tranquila, se nós subíssemos na conta de água de toda a população que não é muito carente. Que não... Se nós subíssemos dez reais na conta, dez reais por mês, por mês, não estou falando por dia, por mês, daria para nós avançarmos de uma velocidade muito maior do que estamos avançando hoje na direção. Estamos avançando, mas poderíamos acelerar muito e diminuir o número de anos em que o Tietê realmente ficaria não muito sujo, mas sim limpo. Para darmos esse passo, a gente vai ter o que? Um processo de conscientização da importância disso? Qual tem sido o seu trabalho para a gente conseguir chegar lá? Eu tenho tentado convencer as pessoas e tenho discutido muito que nós temos que fazer esses dois movimentos. De um lado, ampliar, vamos dizer, a proteção àqueles que não podem pagar. Ok. É um grande contingente. De outro lado, dizer, olha, os senhores e senhoras que podem pagar não preferem pagar mais dez reais por mês e ter um nível de civilização análogo que tem os primeiros mundos. Não é muito. Não sei se eu vou dizer que é uma bobagem, mas fazendo as contas, talvez a gente chegue a uma conclusão que o que a gente vai deixar de gastar no SUS, por exemplo, nas doenças e assim por diante, a gente poderia canalizar melhor esses investimentos. Sem dúvida nenhuma. É claro que esse processo, esse ciclo do saneamento, investimentos no ciclo do saneamento, significa muito menos investimentos ou despesas nos hospitais, no tratamento de doença. Vamos acompanhar agora para ver algumas experiências que me parece que as coisas estão dando certo. Vamos acompanhar. Franca, pelo segundo ano, foi considerada a melhor cidade entre as 100 maiores. E a gente foi perguntar para o pessoal de Franca, como é que eles chegaram aí? E aí não tem segredo, não tem bola de cristal, é investimento de longo prazo. Então, Franca vem investindo há muito tempo em saneamento básico, independente de quem é o prefeito, quem é o governador. Então, é uma sequência de investimentos que fazem com que os indicadores melhorem. A comunidade, principalmente os seus representantes, os prefeitos, todos eles que passaram por aqui, o saneamento sempre foi, assim, uma prioridade deles. E aí, surgiu logo no começo a estação de tratamento de água que normalizou o abastecimento, só para você ter uma ideia, em 1977, quando assumiu, só 70% tinha água, a cidade tinha água e só 50% contava com rede coletora de esgoto, não tinha tratamento. Aí, já em 83, essa situação se normalizou por 100% de água, foi se aumentando a coleta de esgoto, houve um movimento muito grande da comunidade da comunidade, a que nós tivemos na década de 80, mutirões de, assim, comunitários para fazer rede coletora de esgoto. Isso aí culminou que em 98, a gente já tinha, vamos dizer, uma estação de tratamento de esgoto, tratando praticamente 100% do esgoto da cidade. É claro que esse tema de saneamento é um tema que preocupa toda a população no Brasil, em maior grau ou menor grau, mas ao mesmo tempo a gente tem iniciativas como essas, que são iniciativas que trazem esperança. Agora, o que não nos dá muita esperança é a respeito de loteamentos clandestinos e parece que teria alguma alteração na lei no setor elétrico, por exemplo, porque se corre algum risco de incêndio e assim por diante. Mas o mesmo não acontece com água e esgoto, por quê? Bom, deveria, quer dizer, há uma preocupação, em loteamentos clandestinos, há uma preocupação de que se você tiver uma invasão, se logo em seguida você trouxer os serviços básicos, isso estimularia a invasão. Essa é uma preocupação legítima. É uma situação. Outra situação completamente diferente é quando você tem um assentamento, um noteamento que não é regular, mas está lá há 30 anos. Então, não tem cabimento a gente manter uma política de vestruz, de não querer ver, que pelas ruelas segue uma macarronada de tubos de PVC distribuindo água de uma forma hiperprecária, perdendo água e com risco de saúde das pessoas que vivem naquelas comunidades. Então, isso nós temos que dar um jeito. E para dar um jeito não é uma responsabilidade apenas, não é uma iniciativa que caiba apenas à empresa de saneamento. É preciso que haja uma conjugação de esforço do Ministério Público, das prefeituras e das empresas de saneamento. Aqui em São Paulo nós estamos começando a tentar mudar isso. De que forma? Nas algumas comunidades nós já fizemos contratos por performance, quer dizer, por resultados, em que se troca aquela macarronada por uma tubulação bem assentada, com segurança, sem risco de contaminação e sem fazer com que, digamos, o chefe de família que está consertando um tubinho dele acabe arrebentando os vizinhos. Enfim, algo profissional. Algo profissional. Sem o puxadinho. Isso. Então, nós estamos fazendo isso. Nossa intenção é resolver na região metropolitana esse ano, cerca de 100 mil famílias serão beneficiadas com um suprimento razoável. Agora, tem uma série de problemas, porque quando você entra, você precisa entrar de um... tem que ter um pacto. Porque se você entrar e fizer essa, digamos, essa boa ação, porque é uma boa ação, você substituiuia aquela... Aí corre o risco da empresa ser processada porque não conseguiu coletar o esgoto. Porque aí tem uma questão técnica. A água, ela corre na tubulação sob pressão. Então, ela sobe, desce, faz volta. Mas o esgoto não. O esgoto desce uma tubulação maior e tem que descer. Não pode subir, não pode dar volta. Então, com frequência, em assentamentos irregulares, você não tem um caminho para colocar essa tubulação que leva o esgoto. E, às vezes, exige-se alguma coisa que não é tecnicamente possível. E aí, entre o ótimo e o bom, fica-se com o péssimo, que é tudo como está agora. O ótimo seria água e esgoto. O bom seria faça o que pode, que é água. E o ruim é... Agora, deixa eu só, primeiro, só falar uma observação em relação à Franca. Sim. O que foi esse filme? É um ótimo exemplo de como é que, digamos, a persistência ao longo de muitos anos, falou-se em 1983, há muitos anos, leva a resultados de primeiro mundo, que é o caso de Franca. O Trata Brasil é uma organização muito séria que faz esse REN, que faz um trabalho muito bom, e nos diz, olha, é isso que... é persistência. A Sabest, nas cidades do interior de menor porte, nós temos orgulho de quase todas elas estarem em, o que nós chamamos de 300%. O que é? 100% de água, 100% de coleta de esgoto e 100% de tratamento de esgoto. Quer dizer, ao longo de muitos anos, esses investimentos estão dando frutos. Em regiões muito densas e muito grandes, como é a região metropolitana de São Paulo, aí é mais difícil exatamente pelas comunidades carentes, porque às vezes você tem que passar uma tubulação de grande porte no fundo do vale e é exatamente ali, porque é ali que é por gravidade desce, tem que descer esgoto, e ali você não consegue porque tem uma urbanização irregular e você precisa então de uma parceria com a prefeitura para reurbanizar e você precisa de uma parceria com o Ministério Público para permitir que a nossa realidade, que não é suíça, seja resolvida com, nós temos que resolver com a realidade que temos e não com padrões que nós não conseguiremos alcançar. A gente tem mais alguns testemunhos, só que antes eu estou com uma dúvida aqui. O Rogério Lemos Prada, aqui de São Paulo, está com uma dúvida se é verdade a informação que ele teve. 40% da água que deveria chegar às casas é perdida ao longo do trajeto pelos furos, pelos vazamentos e assim por diante. Se perde tanta água assim? Não, se perde, no caso da Sabesp, se perde 20% em vazamentos. Nós chamamos de perda física. Um pouco menos. Hoje, 18%. Enfim, dá uma ordem de 20% em vazamentos. E parte, mais uns 10%, é água que não é perdida, ela é consumida, mas é consumida de forma irregular. Quer dizer, é o gato. Então, quando se fala de perda total, é uma perda física, vazamentos, mais água não contabilizada. Então, aí chegam os 30%, não os 40%. Agora, deixa eu aproveitar e falar dessa questão dos gatos. Às vezes, a pessoa faz um gato, às vezes, não percebe quanto isso prejudica os vizinhos, quanto isso coloca em risco a própria saúde da sua família. Isso é uma prática que deve ser evitada ao máximo possível. E tem uma outra prática que as pessoas também não compreendem. nós aqui em São Paulo, vou dar um número que para mim é assustador. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos 70 mil residências que poderiam se conectar a uma tubulação de esgoto, passa na rua uma tubulação de esgoto e essas residências não estão conectadas. Elas jogam esgoto na rede pluvial, quer dizer, na água, na tubulação que leva água de chuva. E, portanto, contaminam o terreno, contaminam os vizinhos. As pessoas, às vezes, nem sabem disso. É preciso um esforço e parte da campanha da fraternidade é para levar essas informações de que todos têm uma responsabilidade pela saúde coletiva. Então, quando puder conectar a sua casa a uma rede de esgoto existente, faça isso, porque, senão, está prejudicando os vizinhos e toda a comunidade. Claro, senhor. A gente tem um trecho do documentário Olhares do Beco, serido também pela Sabesp, traz a fala de duas senhoras moradoras da favela da linha na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, sobre como a falta de saneamento prejudicava a população e como a chegada do esgoto ajudou a recuperar o bem-estar e a noção de cidadania. Vamos acompanhar. Realmente era muito difícil, era falta de esgoto, porque o nosso era a céu aberto. Quando entupia, o que acontecia? Aquela água, aquelas secreções, aquelas coisas sujas, ficava boiando aqui, você passava com água cobrindo o seu pé. Porque aqui é criança vivendo com essa sujeira e agora tende a melhorar tudo, né? Graças a Deus. Ah, eu já dei sua opinião, já. Ou? Ah, qualquer um, né, nesse lugar aqui, a milhão, água pra todo lado parada, com certeza, vai mudar a vida de todo mundo. Qualquer chuvinha, água, até aqui também, quando deixia tudo, entrava aqui tudo. Agora nós vamos esperar chegar a rede elétrica, né? Porque aí fica uma coisa mais legalizada. Você tem o endereço, você se torna um cidadão no seu lugar. A gente olha pra tudo isso e vai dando uma esperança, né, como o senhor disse, durante a apresentação agora, assim, dá uma alegria, né? Dá alegria, dá alegria. Sabe que eu estive recentemente numa dessas comunidades que estava, que a macarronada de tubos estava sendo trocada por uma instalação profissional. e percebi, assim, bom, primeiro que uma família tipicamente consome 10 metros cubos. Qual é a conta de água? 7 reais. É totalmente possível mesmo em famílias muito humildes. 7 reais por mês, né? Perfeitamente possível. E as pessoas orgulhosas que agora têm uma conta com o endereço, com o seu nome e tal, isso dá uma alegria muito grande. É a noção de cidadania, né, que a gente está falando aqui o tempo todo. O senhor fez, assim, algumas referências a outras partes do mundo e que estão muito mais adiantados que nós. Quando a gente vê, por exemplo, um momento como esse de campanha da fraternidade, um desejo de que ONGs façam parte também, a igreja católica, as igrejas cristãs de uma forma geral, qual que vai ser, assim, um próximo passo? É conscientização da população? É as igrejas falando, as ONGs falando, a imprensa dando mais visibilidade? Por onde é que a gente vai começar concretamente essa etapa nova? Não, eu penso que é isso. Tudo isso junto e um pouco seguir o ensinamento de São Francisco de Assis. Primeiro resolver o que nós sabemos, o urgente, o que dá para resolver. Depois resolver o que for possível resolver e aí nós daqui a pouco vamos estar resolvendo o impossível, né? O senhor faz uma referência, inclusive agora o senhor citou Francisco de Assis, o senhor faz uma referência, eu li ao menos, não sei onde, mas eu li alguma coisa, o senhor dizendo assim que o Papa Francisco, abre aspas, disse, água potável e saneamento são condições necessárias para a erradicação da pobreza e da fome. Quer dizer, é o Papa falando com a consciência, assim como um líder católico no mundo, ao mesmo tempo, o senhor preocupado dentro de uma empresa como a Sabesp. Agora eu olho e vejo assim, mas o papel do governo nisso tudo, a gente não citou aqui praticamente só apenas uma vez. É, o governo, quer dizer, o governo tem recursos do contribuinte, quer dizer, o recurso que o governo tem vem dos impostos e é preciso ter, vamos dizer, para fazer, vamos dizer, serviços que são de interesse de todos, por exemplo, coletar e tratar esgoto, não é do interesse apenas individual, é da coletividade, ter os rios limpos, é interesse em toda a comunidade, em toda a sociedade, não é individual. Então, o pagamento e também, digamos, ajudar as famílias mais carentes a poderem pagar e terem serviço de igual qualidade, não é razoável que as famílias humildes tenham serviço que diz respeito essencial à saúde, de pior qualidade que tem as famílias com mais recursos, não é razoável, nós temos que dar, isso é básico para a saúde e, portanto, todos têm direito a igual qualidade de serviço, nós temos que alcançar isso. Então, para ajudar as famílias que não têm renda para pagar o custo do serviço, para prestar o serviço de interesse coletivo, digamos, de forma, vamos dizer, eficiente, nós temos que recolher recursos de duas fontes possíveis, ou é contribuinte que paga imposto, é o governo, ou é o consumidor que paga a tarifa. Hoje, quase todas as empresas do Brasil recebem algum recurso de governo. Nós, a Sabesp, até nos orgulhamos de não fazer isso, quer dizer, nós realmente nos orgulhamos de que é na conta de água que saem todos os recursos nossos. E isso, às vezes, até é mal compreendido. Há pessoas que dizem assim, a Sabesp tem ações na Bolsa de Nova Iorque e tudo o que ela quer é um lucro. Isso é um desconhecimento. Quer dizer, a Sabesp, sim, tem acionistas e ela visa o lucro, sim, mas visa o lucro essencialmente para ter recursos para poder fazer os investimentos e atender a população. Nós, quer dizer, do lucro, tem um pedaço que vai para os acionistas e tem uma quantidade mínima que a lei determina que é mínima. Nós, todo ano, só destinamos aos acionistas esse mínimo. todo o resto do lucro é para atender, reinvestir e atender a população. De forma que os paulistas devem torcer para que a Sabesp tenha muito lucro para poder reinvestir no interesse de todos. Ó, eu estou assim, quase terminando esse momento, a gente vai ter que encerrar, mas eu não vou deixar a Juliana Machado de Osasco sem resposta. Ela está dizendo o seguinte, está empolgada com essa história de 10 reais, não seria coisa de outro mundo da Ocides, mas e a administração desses recursos? Que garantia teríamos? Não, essa é uma ótima pergunta, quer dizer, nós na realidade temos que ter, caminhar para e passo, quer dizer, tem um pacto entre população e empresas que prestam serviço, tem que ser, vamos dizer, o sucesso leva a sucesso, quer dizer, então, aumenta-se, protege-se mais nas famílias mais humildes, como eu expliquei, aumenta-se um pouco a conta de água porque é muito pouco, as pessoas acham que é muito, mas comparado com outras despesas familiares, é pequena, com telefone, celular, com outras coisas, aumenta-se isso, e cobra-se, cobra-se das empresas de saneamento resultados, quer dizer, então as empresas têm que dizer, olha, por exemplo, a qualidade de água do Tietê, que está muito ruim, o ano que vem continuará ruim, mas um pouquinho melhor, no outro ano, ruim, mas um pouquinho melhor, nós vamos, se nós tivermos uma maior visibilidade a Sabete faz isso e poderá fazer isso com mais ainda transparência, a população vai acompanhando o avançar do sucesso e se engaja porque o sucesso não é da empresa, o sucesso é da população. Ou uma região, por exemplo, a gente vai poder acompanhar o desenvolvimento. Lá vai acabar no bigode, pode fazer, isso a gente tem alguns casos que nós estamos querendo fazer exatamente isso, fazer, demonstrar que nós não tem nada técnico que nos impeça de termos o padrão de civilização que tem no primeiro mundo. Eu quero te agradecer. Hoje o senhor me arrancou da ignorância porque eu tinha uma ideia de que Sabesp era coisa só do governo, não tinha a mínima noção dessa complexidade que é a administração. Doutor Gerson Kelman, presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, muito obrigado por ter vindo. Foi uma grande satisfação.